Fala galera do canal, aqui é o Didio com mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago uma dica muito interessante pra você que possui uma Mi Band que tem a linguagem chinês apenas, né? Eu já fiz um unboxing dessa Mi Band aqui, exclusiva, versão Limited Edition Avengers. Muito linda, galera, essa Mi Band aqui, tá? Só que muita gente questionou com relação a ela ser a versão chinesa, né? E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a traduzi-la, né? Pra deixar na linguagem global que hoje na data de lançamento desse vídeo o mais próximo disso é a versão em inglês que são as outras Mi Band que você compra a versão normal por aí. Elas vêm só com o idioma inglês, tá galera? Ainda não foi atualizado pra português, mas posterior quando a Xiaomi atualizar a Mi Band 4 essa daqui também vai receber a versão em português também, a linguagem em português. A Xiaomi sempre lança posterior aí as atualizações pra todos os idiomas, tá? Bom, essa aqui é a versão chinesa, tá? Limited Edition na versão Avenger só tem na versão chinesa. E a dica é pra você passar aí pra linguagem global. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que ela está realmente em chinês, tá galera? Eu vou mostrar o aplicativo aqui pra vocês do Mi Fit porque muita gente tem preconceito com relação a ela ser a linguagem em chinês. Mas galera, pro aplicativo ela não faz diferença. Eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu aproximar. Porque o aplicativo, galera, ele é em português, tá? Então você vai utilizar a sua Mi Band como ela está aqui, ó, pareada aí com o seu smartphone mas vai estar tudo em português, tá lá, nenhum dado, sono, tudo. Fica tudo em português, galera, que a maioria pessoal utiliza pelo aplicativo, tá? Mas eu vou dar a opção pra vocês pra colocar essa daqui na versão global. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer, deixa eu dar um foco aqui no smartphone pra vocês, é baixar um aplicativo na Play Store, tá? Esse aplicativo ele tem a versão paga e a versão grátis. Então você coloca aí, ó, Mi Band e você vai baixar esse aplicativo aqui, galera, ó. Tools e Mi Band. Eu comprei, tá? Mas ele tem a versão gratuita também que vai funcionar perfeitamente. Deixa eu instalar ele aqui, que eu vou ensinar vocês como trocar o idioma lá da Mi Band, tá? Bom, galera, após o aplicativo instalado, a gente vai abrir o aplicativo caro, claro, né? Ok, e vamos liberar o acesso à notificação dele aqui, ó. Permitimos o acesso à notificação. Pronto. Ele já está conectando e pareando, né? Vamos lá. Vamos entrar aqui. Ó, ele vai ter várias opções pra você utilizar com a sua Mi Band. Inclusive, galera, se você quiser baixar relógios pra Mi Band, ele vai mostrar pra vocês as opções. Então ele reconhece ou o gadget, ou o relógio, ou a Mi Band que está pareada no seu aplicativo Mi Fit. Então ele conecta com o Mi Fit e conecta com a Mi Band, tá? Então como faz pra trocar a linguagem da Mi Band? É bem simples, galera, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pegar a Mi Band aqui. Não sei se ela já trocou, mas normalmente ela troca rápido, ó. Olha, já trocou, tá vendo? Eu já pareei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E ela já trocou aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha lá. Ele já trocou automaticamente. Então ele reconhece o aplicativo Mi Fit e reconhece a Mi Band. E já está trocado pra versão em inglês aí. Porque a galera que tem dúvida, quiser utilizar, tá? Posterior, deve sair uma atualização também pra português. Você vai aqui, ó, nos três pontinhos. Pra quem não parir automaticamente, você vai nos três pontinhos aqui e vai descer até aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Configurações lá embaixo. Aí aqui vai estar idioma, tá, galera? Idioma. Você clica e escolhe a opção em português. Se eu colocar chinesa, ele vai trocar lá na Mi Band. Deixa eu mostrar aqui novamente. Ah lá, galera. Olha, ele trocou, tá? É só questão dele parear. Tá? Se eu quiser voltar a opção que eu estava antes, vou aqui em configurações aqui. Vou vir aqui em idiomas. Pode ver que aqui está chinês, tá? Eu vou trocar. Vou colocar aqui em português. Deixa eu colocar aqui em português o Brasil. Só como ainda não tem, ele vai ficar em inglês, tá? Ó, vou abrir aqui de novo que ele fecha. Ah lá. Vendo como ele ficou em português. E aqui já trocou para o inglês, tá, galera? Então é bem bacana também. Tem bastante coisa que você pode... Eu aconselho você a adquirir esse aplicativo aqui, a versão completa. Porque tem bastante coisa, ó. Exemplo, se eu quiser trocar aqui, instalar aqui uma facezinha diferente. Ah lá. Ele já vai direto, tá, galera? Direto daqui do aplicativo para lá. Ó que bacana. Show de bola, hein? Tá bom, galera? É só essa dica aí. Se vocês quiserem mais dicas sobre esse aplicativo aqui, ó. Eu acho show de bola. Vamos pôr esse aqui do Sandy Júnior. Ó que bacana que vai ficar lá, ó. Vai instalar, tá vendo? Instala rapidinho. Rapidinho. Ó lá, pronto. Ó lá. Ficou o Sandy Júnior lá. Então aí tem bastante coisinha aí que você pode brincar com esse aplicativo aqui. Funcionalidades. Eu acho ele um pouco mais completo que o Mi Fit, tá, galera? Então tem bastante coisa aí. Depois eu trago um vídeo. Se vocês quiserem um vídeo review desse aplicativo aqui, ó. Eu faço para vocês aí num próximo vídeo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Ativar os sininhos aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Então para quem estava querendo comprar a Mi Band, que é com a versão com NFC, que só tem na versão chinesa. Então você pode comprar a normal e baixar esse aplicativo aqui e trocar o idioma lá. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.